Bom cara, no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo pra você colocar, mano, várias imagens na sua tela vídeos, sons, textos nos seus vídeos quando você quer implementar esses objetos na sua tela Então cara, fica comigo até o final do vídeo, mano porque de verdade, esse tutorial vai estar muito completo muito bom mesmo, de coração com certeza vai te ajudar pra caramba, beleza? Então fica comigo, até o fim Abri minha versão 17, tá bom? Não importa a versão que você tenha, eu sempre falo isso e vou importar um vídeo direto pro computador sem enrolação Lembrando que eu já estou pegando o vídeo editado então se aparecer alguma coisa na tela, desconsidere Beleza? Então vamos lá importar pra timeline Começou Ok? Tá que bonitão, né? Vou excluir o áudio porque a gente não vai trabalhar com áudio enfim, só a imagem mesmo aqui Vamos selecionar esse trecho aqui do começo Bom, sem enrolação nenhuma como faz pra gente colocar uma imagem na tela? Pá! Quero ilustrar uma imagem aqui na tela Muito simples, a primeira coisa que você vai ter que fazer você vai ter que importar a sua imagem, né? Então você vem aqui em Import Media e você vai importar a sua imagem do computador Peguei uma imagem aqui Eu também E a segunda coisa que você vai fazer você vai ter que selecionar essa imagem pra sua timeline você colocava na sua timeline É mesmo, é? Tem duas formas você pode clicar e arrastar aqui pra cima que ele já vai selecionar e criar uma track nova ou você clica no espaço vazio e cria uma vídeo track nova ou Ctrl Shift Q que ele vai criar uma vídeo track nova pra você Beleza? Vou vir aqui, ó Create Video Track só você pegar e arrastar pra cá Beleza? Simples assim Agora, se você for dar um play aqui, ó você pode ver que a imagem vai aparecer do nada no seu vídeo, né? Não me diga! Beleza! Agora, o que a gente faz, né? Não aparecer assim seco, assim, do nada, né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer também é alterar o tamanho da imagem e a duração que a imagem vai aparecer no nosso vídeo Pra gente alterar a duração, muito simples você vai vir aqui nessas bordas do canto e você vai clicar e arrastar você vai definir a quantidade, o tamanho que ela vai aparecer, beleza? Então aqui, eu quero que ela apareça dois segundos então eu deixei aqui mais ou menos, ó dois segundos de animação, ó um, dois tá vendo? Essa é a segunda coisa pra você fazer Agora, pra você alterar o tamanho da imagem ou de vídeo, enfim, de qualquer elemento que seja imagem ou vídeo é muito simples você pode usar o trick motion e tudo mais mas vamos usar o Event PanCrop que é a ferramenta mais padrão que é essa ferramenta aqui, ó beleza? Essa ferramenta de quadrado aqui, ó Event PanCrop dá um clique nela ela vai abrir aqui vou desabilitar o sync cursor e vou arrastar a minha agulha para o começo pra você diminuir o tamanho da imagem muito fácil aqui dos lados vão ter essas bordinhas aqui basta você clicar nelas e aumentar quanto mais aumentar, mais menor ela fica quanto mais diminuir, menor ela fica então eu vou deixar aqui mais ou menos desse tamanho aqui que eu quero implementar aqui no meu vídeo agora sim, você vai fechar aqui e quando você for dar um play lá, né sua imagem vai estar aparecendo do nada e vai sumir você já colocou uma imagem no seu se você quiser colocar ela mais pro lado é a mesma coisa vem do Event PanCrop e arrasta pro lado enfim, aqui vou habilitar essa ferramenta aqui pra mover pra qualquer lugar e você consegue, ó mover para o lugar que você queira a imagem vou deixar aqui no centro mesmo ok agora, já te mostrei, né no final do vídeo eu vou ensinar como você faz uma animação, né pra não aparecer seco assim mas a próxima coisa que eu vou te mostrar é como inserir um texto no seu vídeo beleza? a gente inseriu uma imagem aqui agora, né ó imagem apareceu agora eu vou te mostrar como que você insere um texto sim pra inserir um texto é muito simples você pode usar essa track mesmo que a gente criou ou você pode criar outra vindo aqui, né novamente tudo mais criar uma track nova também beleza? mas vamos usar essas mesmo que a gente tem aqui muito simples você vai clicar com o botão direito aqui nesse espaço vazio e você vai vir aqui insert test media beleza? você vai dar um clique e você vai aguardar aqui ele vai abrir uma janela de texto pra gente poder modificar esse texto e aqui é muito simples você vai selecionar o texto aqui e você vai digitar o que você quer por exemplo eu quero escrever uma coisa que você não fez deixar o like e você pode selecionar o texto novamente para mudar a fonte do seu vídeo é mesmo, né? verdana não é o padrão e você consegue escolher uma fonte que você quer aí beleza? é, tá bom eu vou pegar essa fonte aqui mesmo mas não importa você pode selecionar a fonte que você quer tá bom? para mover o lugar você pode selecionar aqui e você pode mover por aqui também tá vendo? você pode deixar aqui no canto e tudo mais ou se você quiser você pode mudar a cor do seu texto aqui em test color você pode colocar uma cor que te agrada aí e aqui embaixo você pode abaixar e pode colocar aqui o tamanho dela também e tudo mais você pode vir aqui em adfant aqui ó em shadow colocar uma sombra no seu texto também um outline que é um traçado tá vendo? um traçado aqui ó olha lá que interessante e você pode fechar e o seu texto vai estar lá da mesma coisa que a gente colocou uma imagem tá vendo? não para alterar o tamanho mesma coisa você pode vir aqui no canto e alterar o tamanho da posição que ele vai ficar e para alterar o tamanho diminuir o lugar enfim você pode vir aqui no event.crop também fazer a mesma coisa aqui ó ainda vou colocar aqui embaixo enfim a imagem apareceu depois o texto apareceu né olha só que legal legal agora a última coisa que eu vou te ensinar como colocar um vídeo em cima né a gente quer colocar vídeos também bom para você colocar um vídeo também muito simples você vai selecionar o vídeo do seu computador e você vai importar aqui para selecionar o vídeo é um pouco mais diferente porque tem áudio então se tiver áudio também né como é que é? mesma coisa gente você pode pegar o vídeo e colocar bem aqui em cima que ele vai criar uma vídeo track nova e uma track de áudio caso tenha áudio clica e solta e vai selecionar aqui em cima do nosso vídeo que está aqui embaixo agora eu vou cortar o vídeo aqui ó deixar só um trechinho dele ó porque eu quero que ele apareça só aqui é diminuir um pouco aqui ele ó vou minimizar tudo aqui ó pronto minimizei né aqui está a nossa imagem nosso texto e o nosso vídeo novo que a gente colocou e o nosso vídeo principal que está aqui embaixo o vídeo é a mesma coisa você pode vir aqui no evento pancrop diminuir ele um pouco também né e ó já vai estar lá ó aparecendo com áudio inclusive bem simples tá bom não foi nada avançado foi uma coisa bem básica mesmo mas pra você aprender ó se você quiser mais passo a passo isso aqui que eu estou te ensinando aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do meu treinamento gratuito que eu te ensino passo a passo pra você que não sabe nada de edição de vídeo só acessar o primeiro link aqui embaixo pra acessar o meu treinamento lá o meu curso o meu treinamento mais completo meu conhecimento total dos Univegas mais pra frente 2021 eu vou entrar entregando aqui pra vocês beleza vou dar a informação aqui pra você e já vai ser o lançamento dele beleza fica ligado aí no meu canal agora pra você que ficou comigo até o final do vídeo eu vou te mostrar como fazer uma animação né cara pra não aparecer seco esse negócio aí e tudo mais então muito simples vamos aqui primeiro pra imagem vou aumentar aqui um pouco da track animação mais simples e mais interessante que a gente consegue fazer é a de opacidade ou mais conhecido como fade in fade out é claro muito fácil de fazer aqui no cantinho nós temos um triângulo ali ó sei lá o retângulo sei lá que quando você coloca o mouse em cima dele ele mostra fade in e o seu ícone do mouse fica diferente só você clicar e arrastar ele aqui ó e do lado vai ter um tempo ali ó tá vendo aqui ó 30 né 30 frames 1 segundo então você pode colocar um fade in aí ó vou colocar de 15 milésimos beleza pra sair da mesma coisa 15 milésimos e a animação que a gente tem olha lá tá vendo uma transição de opacidade vamos fazer aqui no texto também ó e vamos fazer aqui no vídeo também agora olha só como ficou tudo junto porra cara ficou bem legal não é verdade é verdade então essa aqui foi a primeira animação pra você que ficou comigo da final agora eu vou dar só mais um bônus tá bom não vou ensinar a fazer mais animações porque eu tenho um vídeo específico sobre animações só dar uma procurada no canal você pode colocar um efeito mano que eu não consigo ficar sem ele que é o glow beleza pode usar o glow inclusive ele é do próprio Vegas mas já que eu tenho outro plugin externo que é o Uni Edit Glow beleza que ele é quase a mesma coisa que o glow só que ele tem algumas ferramentas amadas é mesmo né se você tiver o Uni Glow você pode usar ele também vou arrastar aqui pra imagem e você pode ver que ele já dá um brilho bem legal lá na nossa imagem fala a verdade olha o antes e o depois e a gente pode até aumentar mais o brilho aqui pode colocar uma cor também colocar um roxinho ali olha só que bonito que fica a animação com brilho no texto também vamos colocar ali no texto também o brilho pode ver que deu uma brilhada ali vou pintar aqui também vou deixar um amarelo mais claro assim e vou aumentar aqui a radiação e um pouco do brilho olha lá o antes e o depois antes e depois como ficou mais vivo né mais brilhoso bem legal né no vídeo não precisa se eu te ajudei de qualquer forma esse vídeo mano deixa o seu like aqui embaixo ou compartilha vai me ajudar bastante de coração mesmo vou ficar muito feliz com o seu engajamento aqui embaixo é nós estamos juntos até mais